E é o próximo, olha o gajo aqui Onde é que é o palhaçinho? Oh não Esqueci ele tava a botar o dedo Spike down, mid Eu tinha que tirar um café antes 3 down É isso? Não Tem um aqui no voo Ele tem um Ele tem um Um inimigo remaining Está aqui Ok, ok, ok Ah, imagina Ah, imagina Imagina